Nossa, eu nasci do lado de um carro, velho. Cadê, cadê, cadê? Nasci perto da Fláia Azul e Estádio. Fláia Azul e Estádio pelo lado de lá. Meu fosco não vai quebrar isso aqui não, velho. Todas as que eu peguei, era... Todas as que eu peguei, o carro, era lá meio em casa de um leite. Ai! Oh, arrombado! Mano, alguém pegou o carro primeiro, velho. Caraca, como que tinha um cara aqui, velho? Ai, tem nível 7 aqui, vai longe, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Já pegaram, velho! Que cabana de arrombado, mano! Puta merda, velho, não dá não, velho. Eu não vou jogar essa merda mais não. Que que é isso, cara? Os caras nasciam em cima dos carros, velho. Aham. Que suje, velho! Mano, tinha um nível 5, um nível 7, os caras já nasciam em cima do negócio, cara. Eu tô fugindo. Ainda o cara tá me seguindo agora, velho. Ah, toma. Aposto que esse Leonardo aí se arrombar tá na live aí, velho. Ah, é igual é o de ontem de novo, não é? Olha lá, mano. Tá me seguindo, olha lá. O Fusco indo lá na frente buscando mais fumaça. Ah, mano. Tem que me ferrar, mano. Olha lá. Foi triste. O cara tá me seguindo. Ele tá indo lá pra fumaça, olha assim. Só porque eu falei da fumaça. Ah, vou deixar a minha me seguindo. Se for da live, vai tomar ban. Meu Deus, que lugar bom. Eu já conheço quem me segue sempre aqui no negócio da live aqui. Nossa, dormi. Olha, que legal. Falei que ia tomar ban e já saiu pro outro lado, né? Arrombadinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Sumiu, não veio atrás de mim mais não, velho. Olha lá, olha lá. Olha só, velho. Como é que pode, mano? Os caras é foda, velho. Caraca, eu tava aqui na rota de Golias. Saiu, dormi e fui parar lá no aeroporto. Mas dá gosto é facanagem. É, cadê ele? Olha lá. Sumiu. Tava me seguindo o tempo todo, velho. Arrombado mesmo, velho. Aqui, olha. Ele aqui, olha. Quer seguir? Esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu não sei se é esse aqui, não. Vai, 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 vai. Não, nem esse aqui, não. É o Léo mesmo. Era o Léo mesmo, vagabundo. Vai tomar a banda lá, velho. Seu arrombado, era tu. Nem assustei. Valeu, mocinha, pelo cincão, mano. Arruma Gol Kikika. O Fonkikika tá estragado, velho. Tá quicando mais, não, velho. Arruma Gol Kikika. Ah, terminei terceiro. Cincão, eu vou arrumar o Gol Kikika. Vai ficar tranquilo. Caraca, ele me deu em 100 pessoas. Mano, galera. O Léo Nunes mesmo. Que bicho arrombado. Eu nem assustei, velho. Nem assustei na doação. Valeu aí, mocinha, pela doação aí, mano. Cincão, valeu, meu irmão. É nóis. E eu tô com essa posse desse lance horrível aqui, velho. Vai, torpeio de acabar. Bicho, querendo chutar cachorro morto, velho. Vai ser eliminado, seu otaro. É, eu vou e bato e capota aqui, ele me passa. Vamos, Eric. Vamos pra lá, Eric. Nossa, velho. Que carro horrível esse lance, velho. Caraca, que ninguém tava passivo aqui, cara. Caraca. Eu falei, eu tava perdido. Tu não escutou o que eu falei? Que eu tava... Tava na rota de Golias. Aí eu dormi. E fui parar no meio do mato. Caraca. No meio do mato. Tocinou? Eu cochilei. Tava na rota de Golias ali na floresta. Aí eu cochilei e fui parar no meio do mato, lá perto do rio. Alô, Leon Nunes. Eu sei. Ah, tô procurando um carro, né? Aí tinha um carro aqui isolado. Ah, vou atrás desse cara. Ah, o Ruka, beleza. Aí cheguei pro Coelhinho. Beleza, vou ganhar um carro nível 6. Tem um GTR ali. Cara. Mas eu dei muita sorte na outra. Tem um negócio desse Porsche aqui, ô Bruce. Caramba, ele tá longe pra caraca, hein? Sai pro lado certinho agora. Correi pelo asfalto que eu não sou bobo. Valeu, né, Leo? Valeu mesmo. Tu não vai aparecer na leve nunca mais, só arrombado. Filha da puta de Eric Flow. Safado. O que é isso, coelho? Que nervoso. Nossa, que carro... Meu Deus. É um carro perto que o outro, cara. Que isso, velho? O que é isso, tempo limite? Eita, tá saindo da 6? Eu tô fora? Ah, se tiver tudo cinza pra você e rosa, tá fora. Ah, não, não. Tá, não, tá, não. Ah, meu Deus. Só tem muita pedra aqui, velho. Tô enxergando nada. Meu Deus. Carro pro lado de cá. Ai, a pedra! Já abri a live pra mandar AD na cara. Eu não tomo muita AD. Derrotei o Yes. Yes, baby! Yes! Ó, tem um nível 4 aqui subado. Não, mas eu peguei um... Acabei de tomar um AD. Boa tarde, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Viu que tem campeonato. Vem. Vem, cara nível 8. Vambora, vambora então. Por que eu tenho que voltar? Eu leste de Bahia, corrido de hipercarro. Eu tenho carro. Nossa, mano. O cara vai ganhar de mim. O carro dele é melhor. Cara nível 8. Vindo voado ali. É o lance, vai bater na pedra. Não viu isso, não? Sei lá, gente. Por que eu tô correndo por cima aqui? Eu sou muito burro, tô correndo por baixo ali, ó. Mas tá, por enquanto eu tô na frente. Por enquanto. Ai, tem pedra aqui. Meu Deus. É muita pedra. Nossa senhora. Foi pro Todd, seu otário. Ihuuu. Nossa. Calaca. Pô, o Lodge tá ficando bom no Eliminator, hein? É, meu filho. Esse aqui é o bagulho é doido. Nível 8, né? Vou pegar o nível 8 aqui. Eu não sou trouxa. Nível 8, né? Nível 8, eu não sei o melhor, gente. Não, mas se eu falar com parada com a primeira gameplay dele, pô, ele tá melhor. É, pô. Antes eu só perdia. De vez em quando nós estamos pra dentro aqui. Mas fazer o quê? Agora ele tá chegando pelo menos os níveis mais altos, né? A gente não pegava nem o quê? Ó, tem um cara vindo pra cá, ó. Vou tentar com ele. Cadê? Quer ver que é Ghost também? É o 8. Bora. Quem que é? Ih, o Elk Flow. Ha, ha, ha. Bora, Elk Flow. O que vai dar essa miséria aí? O Ghost nem tá na calma. Nossa. Bora, pega. Nossa, peguei o caminho ruim. Tá de nível 9? 7. Vai, pedra. Ah, não. As pedras, velho. Muita pedra aí, velho. Preta. Meu carro quebrou a direção. Isso, tá igual o Golf. Ué. Deixa pro lado. Da simulação. Eita. Pode eliminar mais um, hein? É oi, hein? Ah, é duro, hein? É oi, hein? Alô, seu otaro. Hi, hi, hi. Mano. Vai bater, vai bater. Vou bater aqui, ó. Ah, moleque. Essa coisa aqui tá grátis, né? Ah, né, meu irmão? O bagulho aqui é doido. É, que o Flow derro a Ted. Nossa, muita pedra aqui. Tá maluco. Que lindo. Nossa, olha o carro que eu fui pegar. Takawaka. Esse carro é muito ruim. Eu gostei. É novo, né? Grande, Cherokee. Pedra é procurar alguém hoje. Mano, tem que procurar alguém trocar de carro. Esse carro aqui é muito ruim, velho. Ah, já bati na pedra. Mas eu não vou achar ninguém desse jeito. É só que eu chutar os cachorros mortos. É, exatamente. Tem que achar um cachorro morto aqui agora. Cadê? Ih, é difícil achar. Agora... A Takawaka ganha parte dos levels dele. Sim. Vai achar os levels. É. O que foi, cachorro? Você é um otário. Você fica aqui dentro aqui. Eu agora vou querer sair. Olha, lá tem cachorro. Tem, tem... Cachorro de uma dummy. É. Eu não sabia não. Cadê os caras, velho? Ah, já acabou já. Seis restantes só, velho. Cachorro de uma dummy não é o... Lulu da comida. Não, é isso aí também. A Gisele Beach não tinha esse cachorro aí. Tem Yorkshire. Tem Yorkshire. Hum. Tem um cara aqui, ó. Ah, não. Não, não. Cara, o que que ele tá arrumando? O que que ele tá com a bolinha aqui? Às vezes tá em batalha e ele só desistiu. Por que ele tá com a bolinha? Por que ele tá com a bolinha? O negócio, cara. Tá parado aqui. É, ele desistiu. Vai, ele desistiu. Cadê o cara que tá tretando com ele? Não, pô. Ganhou, hein? Ele ganhou. Sumiu. Perdeu. Ele perdeu. Perdeu. Uh, peguei um... Logo de cara, um nível 5 aqui. Do meu lado. Com esse carro aqui mesmo. Vai pro nível 9 mesmo. Vamos ver. Vai dar aí. Esse é a rodovia tá liberada. Um cara ali, a outra tá com ele. Uh, o Bronco... O Bronco 2 é bonzinho, né? É o novo ou é bom? É, pera aí. É o Bronco R Performance. Tem uma pra trás do outro aí. Mas é o homem, né? Ele não é o homem. Pega esse carro aqui mesmo, velho. A outra tá com ninguém, não. O cara tudo... O cara tudo lá no cantinho, lá, velho. Olha lá. Tem três caras pro lado de lá, ó. Vem, vem um cara aqui, mano. Corre, Lloyd. Não, não. Quer tretar? Então vem. Boa, boa. Valeu, cara. Você bateu de frente com ele. Ah, mas aí... Como é que eu vou fazer aqui, velho? Vai de lá, ó. O carro é uma bosta, velho. Que carro merda, meu irmão. O dele é mais, o dele é mais, velho. É nada, velho. Ele bateu, ele bateu. Ai, meu Deus. O carro ganha do dele, velho. Bora, Lloyd. Acalma, é na coragem. Tranquilo, sereno. Nossa, o carro tem jeito que eu te pegue no... Ih, rapaz. Seu otário. Roda, roda, roda. Finto uma eco. Roda, roda, roda concluída, velho. Ah, mano, faltava só um pedacinho. O cara é cagão, velho. Ah, vai tomar no nariz. É um jogo desgraçado de ruim, velho. Ah, velho, na moral, cara. Na moral, velho. Isso é uma palhaçada. Já é a segunda vez que isso acontece comigo, velho. Aí eu bato na pedra aqui, ó. Olha lá, 15 segundos. Eu vou morrer, velho. Na moral, velho. O Forza trola demais, velho. Não, ele foi trola. Isso aí foi sacanagem, velho. Já era, velho. Pois. Acabou. Já era, perdi. Ative. Forza otário, velho. Pô, velho. Os caras já estão lá no cafundel do Judas já, mano. Já era pra mim. Olha pra você ver. O Forza, ele me levou lá pra baixo. O que que é isso? Ele me levou lá pra baixo, pro final da safe, pro final do mapa. Pra me jogar o negócio lá pra cima, velho. Pra não... É, velho. É uma sacanagem isso aí. Eu ia pegar o carro. É sacanagem isso aí. Eu ia pegar o nível 10, né? Aqui, ó. O nívelzinho. Não é esse aqui. E aí, Cardoso. Era esse aí, eu acho, né? Não, não era não. Era um... Era um... Era outro. Aí eu capoto ainda. Essa porta de higiene eu sento muito ruim, cara. Olha lá, o nível 9 indo embora ali, ó. Canagem. Ah, mas mesmo assim, esse carro é uma bosta, velho. Esse carro é um lixo. Pesado. É o pior carro do nível 9 é esse aqui. Chato. Chato. Ganho não, velho. Doe em último. É a Porschezinha aqui de rally. O cara tá lá na frente já de GTR. Sei lá que que cara tá. É que ele foi pela rodovia, pô. É aí, velho. O carro não vai, mano. O carro não anda, velho. Olha isso. A Porsche nível 6 tá na minha... Nível 5 tá na minha frente. Aí, ó. Ganhou o tal do Cristi Mack lá, ó. Arrombado. Ele foi pela roda. Obrigado.